Olá, bom dia. Interrompemos nossa programação para acompanhar ao vivo do Palácio do Planalto entrevista coletiva para detalhamento da proposta do governo para as regras da aposentadoria. A presidenta Dilma Rousseff vetou ontem o projeto apresentado pelo Congresso Nacional e apresentou medida provisória com as novas regras. Vamos acompanhar. A falha técnica que agora está resolvida, mas o nosso objetivo é trazer aqui para vocês as informações sobre a edição da MP que já tem número, a 676, e como que o governo deu o tratamento à regra que foi aprovada com uma emenda na MP 664. Nós fizemos aqui uma apresentação a vocês, há alguns dias atrás, sobre a necessidade de uma discussão mais profunda, de uma discussão que leve em conta a progressividade, que leve em conta a transição demográfica no Brasil e que leve em conta a necessidade de se adequar às regras previdenciárias a este fenômeno que não é só no Brasil, é um fenômeno mundial, é um fenômeno que alguns países já passaram e que o Brasil agora encontra-se em plena experiência deste fenômeno. Então, o primeiro slide, ele trata desta questão da transição demográfica. O que a transição demográfica nos traz? Ela muda a estrutura demográfica porque a base da pirâmide começa a envelhecer. Nós temos uma diminuição na taxa de fecundidade e um aumento na expectativa de sobrevida. Então, as pessoas passam a viver mais e a pirâmide se modifica. Nós veremos em seguida como que isso graficamente se apresenta. E o que representa isso para a sociedade? É o envelhecimento e uma diminuição da população em idade ativa em relação aos idosos. Você tem menos pessoas trabalhando em relação às pessoas idosas. É óbvio que uma relação de menos pessoas produzindo, contribuindo e trabalhando para a quantidade de pessoas aposentadas, isso pressiona as contas da Previdência Social. Pode passar. Aqui nós temos a representação gráfica do que implica a transição demográfica. Nós temos aí os gráficos, o Brasil de 1980, o Brasil de 2010, que há alguns anos atrás, já não é mais aquela segunda pirâmide. Nós estamos entre a segunda e a terceira. Ou seja, a base da pirâmide está ficando muito mais estreita. Nós estamos caminhando esse número maior de pessoas para o meio da pirâmide e, mais à frente, essa pirâmide se inverte. Então, este é o desafio. Aqui está o desafio da sustentabilidade da Previdência Social. Próximo slide. Aqui, um outro aspecto desse desafio é que, graças aos avanços tecnológicos, às descobertas da medicina, a toda evolução tecnológica, nós estamos vivendo mais. A melhoria da qualidade de vida das pessoas, o brasileiro está vivendo mais. Esse viver mais implica, para quem é aposentado, ficar mais tempo recebendo aposentadoria. Então, nós temos aí duas idades de referência, aos 50 e aos 60 anos. Observem que, entre 1998 e 2013, aos 50 anos, essa idade, essa expectativa de sobrevida, cresceu 4,6 anos. E isso não parou, isso continua crescendo. E é natural porque, não só a medicina, mas também a qualidade de vida continua melhorando. Então, as pessoas, nós vamos viver mais. Eu ouvia, recentemente, um comentário, numa rádio, de que o homem que vai viver 150 anos já nasceu. Isso parece assustador, mas é uma realidade muito próxima. Para as futuras gerações, aqui na frente, isso será realidade. Então, nós precisamos programar a Previdência Social para essa nova realidade. Pode passar. Aqui nós temos uma outra representação gráfica. Em 2015, nós temos 23,9 milhões de idosos. Nós teremos, em 2030, quase dobra isso, mais de 40 milhões de pessoas idosas. Isto aqui é parte do nosso desafio. Pode passar. A próxima é uma tabela que nós já mostramos, que representa a redução da relação de dependência. Mas, hoje nós temos 9,3 pessoas em idade ativa por idoso. Nós teremos mais idosos lá na frente. Então, essa relação vai reduzindo. Isso também impacta a Previdência Social. Só, Gabas, para me permitir. Eu acho que é importante registrar o seguinte. A gente está falando em 15 anos. 15 anos, se a gente olhasse para trás, do ano 2000. Mais ou menos desde a última vez que o Brasil foi campeão. Em 2002. Então, assim, desde a última Copa que a gente ganhou até hoje, quando a gente olha 2030, é a distância. A gente não está falando negócio lá longe. A gente está falando um negócio que nem se eu estivesse falando 2000 para cá. E daqui para 2030. Então, por exemplo, nesse último número que ele mencionou, a relação entre pessoas trabalhando e pessoas aposentadas vai cair pela metade. Você vai passar de nove para cinco. nos próximos 15 anos. Isto não é uma coisa que vai acontecer em um horizonte longíssimo. As empresas, as pessoas, todo mundo já vai estar incorporando isso. E, como ele falou, é um movimento que não para. A mesma coisa a questão da idade. Quer dizer, as pessoas que se aposentam há 50 anos, hoje, se fizeram ali a continha, de 50 até 79,8, tem 30 anos de expectativa de vida. Há 15 anos atrás, ela tinha só 20 anos de expectativa de vida. Você ganhou mais cinco anos. Você aumentou em mais 20%. Então, assim, é um processo relativamente acelerado e que, na verdade, de certo modo, a gente tem também que olhar o que já aconteceu nos últimos anos. A gente tem que compensar os últimos anos e se preparar para os anos para frente. Desculpe te interromper. O próximo slide nos traz aqui uma medida que a presidenta tomou considerando todo esse desafio que nós temos. Considerando que a sociedade tem pouco conhecimento de como é a estrutura previdenciária brasileira. Nós precisamos debater mais o que é a previdência social. Porque a sociedade ainda, de uma maneira equivocada, vê a previdência como uma organização que tem recursos e o segurado quer ir buscar esses recursos. Ele fala, eu quero me aposentar. E aí ele vai lá e tenta encontrar uma maneira de se aposentar o mais rápido possível. Sem levar em conta que o conjunto desses recursos, ou seja, o bolo é de todos. O fundo do regime geral é de todo trabalhador. Ele precisa ser cuidado. É aquele exemplo que eu havia dado. Nós estamos numa carreta, numa reta. Ótimo. Só que ali na frente nós estamos vendo uma curva. Essa curva é acentuada. Ou nós planejamos a curva, ou a carreta capota. Então é preciso entender que esse movimento, essa transição demográfica, alcança todos nós. Já alcançou outros países, vem alcançando. No Brasil é um movimento constante. E o planejamento da previdência social, da estrutura de proteção social da sociedade, precisa ser planejado. É o nosso objetivo com este fórum que a presidenta editou, através do decreto 8443, que nós estamos debatendo com as centrais sindicais, com as entidades de patrões, as entidades de empregadores, e com os aposentados, a necessidade de, com os mesmos números, a partir do mesmo diagnóstico, nós elaborarmos uma proposta sustentável de previdência social, que consiga perdurar, que consiga atravessar essa transição demográfica. Pode passar. Então o que fez a medida provisória 664? Ela, apresentada pelo governo, ela fazia algumas correções de distorções nas pensões. Ocorre que, no Congresso Nacional, houve uma emenda que incorporou ao texto a soma, esse conceito de 8595, que já vinha sendo debatido. O 8595, ele vem sendo debatido com as centrais sindicais, no fórum, com os empregadores e tudo mais. Ele foi incorporado ao contexto, a regra do servidor público, mas não foi incorporada a regra do trabalhador e da iniciativa privada. Só que no setor público nós aprovamos a previdência complementar. Todos sabem que, para os novos ingressantes no serviço público, todos eles há o teto da previdência social. O teto é o mesmo. Quem faz concurso hoje se aposenta com o teto do regime geral, 4.600 reais. Então, isso, lá na frente, corrige bastante a distorção que existia na relação do Estado brasileiro com os servidores públicos, de financiamento e com a iniciativa privada. Mas, por hora, nós ainda temos um desafio. Nós ainda precisamos adequar essas regras à realidade de hoje. Então, o fórum apresenta isso. O texto que foi aprovado incluiu 8595. Com um equívoco. O que nós havíamos discutido com as centrais, e já vínhamos discutindo desde 2008, é que mesmo que você institua esse conceito de pontos, e eu vou explicar logo a seguir o que é o conceito de pontos, ele não pode ser estático. Qualquer conceito que você estabeleça hoje, como regra de cálculo ou de acesso à aposentadoria, ele tem que levar em conta a transição demográfica. O aumento da expectativa de vida e de sobrevida. Então, as pessoas estão vivendo mais. Como que nós incluímos esse viver mais nas regras de aposentadoria? A ideia era essa. O Congresso aprovou sem esse conceito. O Congresso aprovou o seguinte. Em todas as vezes em que o homem e a mulher somarem a idade mais tempo de contribuição e atingirem determinado número de pontos, ele afasta o efeito do fator previdenciário. E é isso que nós, com a medida provisória, evoluímos. Um exemplo que nós podemos dar aqui, em relação aos pontos. Como eu disse, como é que se calcula esses pontos? Tem gente pensando o seguinte, eu já ouvi várias pessoas dizendo, pô, ministro, mas o senhor quer que eu trabalhe 95 anos? Não é isso. 95 são pontos. E o que são pontos? Pontos é a soma da idade do contribuinte, do beneficiário. No momento da aposentadoria, ele soma a idade mais o tempo em anos de contribuição. Então, tem um exemplo aqui. Vamos pegar um homem com 57 anos de idade e 36 anos de contribuição, ele soma 93 pontos. Não é anos, não é idade isso, é pontos. É a soma de idade mais tempo de contribuição. Isso dá 93 pontos. Neste exemplo, essa pessoa ainda não poderia afastar o efeito do fator previdenciário. Ele pode se aposentar? Pode. Ele tem mais de 35 anos de contribuição. Neste exemplo, é um homem. Ele pode se aposentar. Ele vai estar sujeito à regra do fator previdenciário. E se ele não quiser ficar sujeito à regra do fator previdenciário? Ele tem que esperar um pouquinho mais. Quando ele tem 93 pontos, quanto ele tem que esperar mais? Um ano. Por que um ano? Porque no ano seguinte, ele vai ter 58 anos de idade e 37 anos de contribuição, mantidas as condições de pressão e temperatura. Ou seja, ele continua no mercado de trabalho, trabalhando e contribuindo. Então, aí a soma de idade mais tempo de contribuição alcança 95. Aqui, ele afasta o efeito do fator previdenciário. Um vale dois. Isso. Um ano, quando você adia um ano, vale dois pontos. Porque é um ano de idade mais um ano de contribuição. Então, isso precisa ficar muito claro para as pessoas saberem que ele pode acelerar, ele pode ter uma perspectiva. E aí é o que eu disse na última entrevista que eu estive com vocês. Há uma possibilidade, isso não é fato, mas há uma possibilidade de que este cidadão, que já tem condições de se aposentar hoje, porque ele tem mais de 35 anos de contribuição, há a possibilidade que ele espere esse ano, um ano a mais, para ele poder alcançar os 95 pontos. Porque ele teria um ganho no valor da sua aposentadoria. Próximo slide. O que nós debatemos ao longo desses dias e qual foi a decisão da presidenta Dilma. Esse 85-95, esta regra, ela virou um valor para o Congresso Nacional e para a sociedade, especialmente, para as representações de trabalhadores. Então, a rigor, esta regra aqui, discutida lá em 2006, 2007, 2008, e aprovada naquele momento, ela não seria mais 85-95, ela já teria evoluído. Acontece que isto, como virou um valor para o Congresso Nacional, e nós ouvimos vários parlamentares, os líderes do governo no Congresso, os líderes dos partidos, e há um consenso de que isso, para o Congresso Nacional, é um valor. A medida 85-95 fixa foi aprovada pelo Congresso Nacional. Portanto, o veto da presidenta Dilma deve ser apreciado pelo Congresso Nacional. Então, nós procuramos, o conjunto dos ministros, a área econômica, a área da previdência, o planejamento, a fazenda, nós procuramos encontrar uma equação que conseguisse contemplar este valor que foi aprovado pelo Congresso Nacional com um critério de sustentabilidade, que é o que nós chamamos de progressividade. E o que é essa progressividade? É este número de pontos necessários para que o trabalhador afaste a incidência do fator previdenciário, ele seja móvel, ele consiga evoluir no tempo observando o crescimento da expectativa de vida. porque aí sim ele reflete o momento que nós estamos vivendo, que é um processo de transição demográfica. Então, hoje, a regra, o que a presidenta mandou, mantém a regra 85-95. E ele começa a evoluir a partir de 2017 para incorporar este conceito de aumento da expectativa de sobrevida. Isso garante algum caráter de sustentabilidade na Previdência. Resolve o problema da Previdência? Resolve todos os desafios? Não, não resolve. Nós temos debatido isso com os interlocutores, tanto do movimento sindical, quanto dos empregadores e no Congresso Nacional, que esta é uma solução momentânea. A solução definitiva deve ser debatida no Fórum Nacional de Previdência Social. Pode passar, o último slide. É uma tabela do que exatamente traz a medida provisória. Esta medida 676, que a presidenta Dilma assinou ontem, que está hoje no Diário Oficial. Que nós chamamos de regra 85-95, progressiva. Então, ali estão os tempos de progressividade e o número de pontos que a mulher e o homem terão que atingir para afastar o efeito do fator. Importante lembrar que esta regra não afasta a possibilidade do trabalhador se aposentar quando a mulher atingir 30 anos de contribuição e o homem 35 anos de contribuição. Esta regra está mantida. É uma opção. Se a pessoa resolver esperar para poder afastar o efeito do fator, ele tem que aguardar esses tempos nesses períodos. Atingir essa quantidade de pontos. Esta apresentação estará na íntegra no site. Portanto, não precisam fotografar. Vocês podem baixar isso do site. Eu não sei se já está. Precisa checar. Já está, Renato? Está. Vai deixar ela aí. Mas tudo bem, deixa ela aí. Não tem problema. Eu só queria que... Esse é o último slide, viu, gente? Não tem outro. Então, fica aí. Fica aí. Está bom. Daqui a pouco a gente volta para o desafio, mas fica aí. Então, estas são as razões pelo qual a presidenta Dilma vetou o que foi aprovado e editou nova medida provisória com algo que dialoga com o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Muito obrigado, senhores. O Levi, quer fazer complementação? Nelson? Eu, por mim, vou às perguntas, Nelson. O que você acha? Então, as perguntas, gente. Vamos lá. O que organiza as perguntas para nós, por favor? Só começa comigo. Bom dia, ministro. Tenho duas dúvidas. A primeira, vai que o Congresso... O Congresso recebeu muito bem o presidente Cunha, o presidente Renan. Mas vai que eles vetem, derrubem o veto da presidente Dilma. O que acontece? O que fica valendo? É a progressiva? É só o fator? Enfim, gostaria que o senhor esclarecesse. E o senhor falou que não é uma solução para a Previdência. A solução vai sair definitivamente no fórum. Mas quanto isso representa de economia a progressiva para a Previdência? O senhor passou, na última coletiva, o rombo sem a progressividade. Então, agora. Vamos responder nós três. Fala, Levi. Primeiro é o seguinte. Eu acho que é importante notar, vocês olharem o calendário. No momento, não se alterou nada. Inclusive, durante o período de discussão da MP, o que está valendo é exatamente o que foi decidido pelo Congresso. Porque, na verdade, se reparar, só vai mudar o número daqui em um ano e meio, em 2017. Então, está valendo exatamente o 85,95. A gente tem todo o espaço para discutir. E, na verdade, se houver alguma questão com o veto, continua valendo o 85,95 da própria MP. Então, assim, o que a gente fez e o resultado das conversas é realmente trazer um quadro de estabilidade. Ele é um quadro que aponta a necessidade de a gente evoluir nesse debate. Ele responde para dar tanto segurança para o trabalhador que está se aproximando da idade, se aposentar, ter muita clareza de quais são as regras, para ter zero de incerteza para o trabalhador, mas, ao mesmo tempo, também para os outros agentes econômicos, quem vai olhar o lado fiscal, etc., ter uma ideia do que a gente está projetando, principalmente nos anos até depois de 2018. Como a gente sabe, o efeito imediato dessa regra talvez não fosse tão intenso, mas ele rapidamente se acumula. E, na verdade, quando as pessoas tomam decisões econômicas, elas não estão olhando só 2015, 2016, elas estão olhando para frente. Então, isso aqui cria um quadro de segurança para o trabalhador que sabe quais são as regras para os próximos cinco, dez anos, a não ser que haja uma PEC, que haja todo esse debate. Mas a regra está dada. E ela é uma regra que, do ponto de vista macroeconômico, ela não gera nenhuma deterioração em relação à situação anterior que a gente estava. E, enfim, ela permite introduzir essa ideia que o Congresso trouxe de uma maneira sustentável. Entendeu? Então, é um elemento importante na discussão das aposentadorias, reflete essa decisão do Congresso, está certo? Mas cria, ela permite que essa regra que o Congresso definiu seja sustentável. E, na verdade, ela dá mais fôlego a essa regra do Congresso. só complementando, Zileide, como o Joaquim já colocou, essa é uma regra. A progressividade é um conceito que já vinha sendo discutido entre o governo e até vários parlamentares e as centrais sindicais. Lembrando que, antes de se votar a emenda que criou, que instituiu 85-95, o governo já tinha sinalizado com a criação do Fórum para debater alternativas a esse tema. E uma das alternativas que havia sido colocada era justamente fazer, se for usar uma regra como a 85-95, fazer isso de modo progressivo, de modo que essa regra não seja um valor constante. Então, já são incorporadas várias preocupações. Eu acho que a transição que está sendo colocada é uma transição que atende tanto as expectativas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional como melhora a sustentabilidade da Previdência. O fator 85-95, como está ali na tabela, ele vai ficar, a regra 85-95 vai ficar até o final de 2016. Depois, 86-96 fica por dois anos e depois, a cada ano, vai se somando um ponto. Então, até se chegar à regra 90-100. Essa regra significa um gasto menor do que aconteceria na ausência dessa progressividade. O quanto menor? As estimativas que nós temos são estimativas de longo prazo, baseadas na perspectiva de crescimento da economia, mas são estimativas que têm que ser feitas. A LDO, a própria LRF, determina que o governo faça projeções para a Previdência. Então, nós esperamos que essa regra aprovada que nós estamos propondo represente até 2026 cerca de 50 bilhões a menos de gasto da Previdência em relação ao que aconteceria sem a progressividade. Cerca de 50 bilhões até 2026 em comparação com o que aconteceria sem a progressividade. Olhando para o horizonte de tempo maior, até 2026 a regra com progressividade significa uma despesa menor do que aconteceria sem a progressividade. Uma despesa menor em 50 bilhões de reais até 2026. Olhando para um prazo mais longo, porque a Previdência tem que olhar para prazos bem longos. Olhando para um prazo mais longo, aí valores começam a não ser a melhor referência. A melhor referência é usar um percentual do PIB, um percentual da renda produzida pelo Brasil, para todas as empresas trabalhadoras. Em percentual do PIB, essa regra vai proporcionar no longo prazo uma redução de 0,5% ponto percentual do PIB. Ou seja, a despesa com progressividade da Previdência vai ser 0,5% do PIB menor do que seria sem a progressividade no longo prazo. Até a partir da década de 2030 você começa a verificar isso, já chega a 0,5%. A despesa a gente calcula 50 bi a menos em relação a uma despesa nesse período que seria de 6,8 trilhões, acumulado de 15 a 26. Não, em relação pergunto, então eu não entendi a resposta. Espera aí, gente, espera aí, nós tínhamos um cenário que eu havia passado para vocês, que até 2030 aquela regra gastaria um pouco mais de 100 bilhões de reais. Hoje economiza 50 bilhões, não gasta mais que 100 e economiza 50, ponto. A pergunta, Zileide, que você fez em relação ao Congresso Nacional, primeiro, esta proposta, essa nova MP, tem uma relação muito próxima com o que foi aprovado no Congresso Nacional. Claro que são outras medidas, esta, a antiga, será submetida a uma votação se mantém ou não o veto. Ouvindo os parlamentares, muitos deles, a maioria do que nós ouvimos, dizem o seguinte, isso traz uma tranquilidade para o Congresso Nacional. Eu, ouvindo também a oposição, e conversei com alguns da oposição, o que nós estamos dialogando com eles é que esta questão, a Previdência Social, não é uma questão de governo, é uma questão do Estado brasileiro. Portanto, a oposição, nas conversas em que eu fiz, se mostrou muito responsável com o que foi enviado ao Congresso Nacional. Eu espero muito que isso seja levado em consideração nos debates em plenário. É claro que tem disputa política, é óbvio, isso é do jogo democrático, faz parte do parlamento, faz parte da política brasileira. Mas uma questão como Previdência Social tem que ser tratada como uma questão do Estado brasileiro, com toda a responsabilidade que a questão requer. Bom dia, ministro, Alexandre Martelo, do Portal G1. A gente está vendo aqui que, na realidade, pelo que vocês estão projetando aí, cinco anos para Previdência Social é um prazo relativamente muito curto. Vocês estão defendendo, então, em um primeiro momento, a regra de 2022 de 90 a 100. E, pelo que eu estou entendendo, vocês estão defendendo uma regra móvel nesse fórum. Quer dizer, vocês querem que isso endureça ainda mais no futuro. Isso não vai prejudicar, não, a aprovação no Congresso. Os parlamentares e os sindicalistas não podem entender que o governo está lançando mão de mais uma medida no saco de maldades. já endureceram as regras dos fundos do seguro-desemprego, das pensões por morte. Eu queria também entender esse impacto aí na fiscal. Vocês falaram o impacto de meio ponto. O impacto anterior seria, com o fim somente do fator previdenciário, a instituição do 85-95 seria de um ponto. Então, a economia, em relação à regra anterior, seria de meio ponto em 2030, do PIB, é isso, mais ou menos? Obrigado. Sobre criar embaraços à aprovação, Marcelo, eu não creio, porque a progressão ela vai até um limite, que a soma, onde a soma da idade mais o tempo de contribuição chega a 100 pontos. Por que 100 pontos? Porque a regra hoje de aposentadoria por idade, e nós estamos falando aqui de aposentadoria por tempo de contribuição. Importante lembrar que as aposentadorias por tempo de contribuição são cerca de um quarto do total de aposentadorias. Em geral, o trabalhador se aposenta por idade, não é por tempo de contribuição. Então, idade, o homem aos 65, com 35 anos de contribuição, e a mulher aos 60, com 30 anos de contribuição. Por que o limite nosso foi 100 e 90? Porque 100 é 65 mais 35, já chega na aposentadoria por idade. O trabalhador não ficaria na aposentadoria por tempo de contribuição, porque ele já tem a idade, o que lhe garantiria não sofrer o efeito do fator. Lhe garantiria o cálculo da aposentadoria de acordo com o seu salário de benefício. Então, por isso que a gente para em 90 a 100. E por que nós remetemos essa discussão ao fórum de previdência? Porque a sociedade não vai parar de evoluir. A expectativa de sobrevida não vai parar de evoluir. O que fizeram os outros países em relação à transição demográfica? Eles enfrentam um debate muito duro de alteração constitucional, inclusive, quando a expectativa de sobrevida pressiona a previdência social. O que nós queremos fazer? Discutir com os trabalhadores e com os empregadores no fórum uma medida em que não tenha que ter esse embate, esse debate a cada período. Se você vincular este crescimento à expectativa de sobrevida, ele imóvel, você não tem que ficar fazendo o debate o tempo todo. É o debate que nós vamos fazer no fórum. Eu acho que o ponto é isso. A gente está apresentando regras que refletem a evolução, a evolução que todo mundo conhece, a evolução transparente, que é a evolução da idade. Vocês estão todos familiarizados com os gráficos de aumento de expectativa de vida, do aumento de números de pessoas que alcançam idade mais alta, porque não é só o aumento da expectativa de vida, principalmente num país que nem o Brasil, não é só que a pessoa vive muito mais tempo, é que muito mais pessoas vão viver mais tempo. uma das razões porque você tem essa expectativa de vida aumentando, na verdade, ela é consequente, a gente está reagindo a isso, a mudança estrutural que tem no Brasil, quando você tem mais gente com assistência de saúde, mais gente com nível de renda, etc., você tem muito mais gente que se aposenta, que tem vida até 80 anos, 75, 78, 83. Hoje em dia, em qualquer faixa de renda, você tem gente que vive depois dos 80 anos. Então, na verdade, parte desse envelhecimento não é só as pessoas, sei lá, chegam aos 97 anos, são as muitas pessoas que, há 10 ou 15 anos atrás, não chegavam, por exemplo, aos 70 anos, e hoje chegam a 78, 82 anos. Todo mundo conhece pessoas de qualquer nível de renda que ultrapassam os 80. Hoje em dia, ultrapassar 80 anos é uma coisa mais ou menos normal para quem tem, para quem trabalha, para quem tem um mínimo, a classe C, D, a classe C, certamente, é absolutamente normal você ter. Então, esta é uma consequência, exatamente, da nova classe média e isso vai continuar. Então, na verdade, isso aqui é parte integral, complementar, da transformação econômica, da transformação de inclusão, do maior acesso a serviços de saúde, de qualidade de vida, que o Gabas falou. Então, ela é importante para completar as políticas de inclusão, as políticas de melhora de qualidade de vida que o Brasil tem tido nos últimos 15, 20 anos. Essa é a realidade que a gente está trabalhando. Mais pessoas, não é que a pessoa, que a gente tem algumas pessoas que vão ultrapassar 100 anos, é a fronteira da biologia, mas muito mais do que isso, muito mais gente no Brasil, está certo, chega a 80 anos ou muito próximo de 80 anos. Por isso que a expectativa de vida, essa expectativa de vida é de todo mundo. Então, isso é muito importante. A outra coisa também importante lembrar é o seguinte, essa discussão da questão de tempo de contribuição é para as aposentadorias em geral na faixa 3, 4, 5 salários mínimos. É só as aposentadorias mais altas dentro da Previdência Social. Como disse o Gabas, grande parte da população se aposenta por idade. Então, esse é um assunto, vamos dizer assim, das aposentadorias de maior valor dentro do conjunto da Previdência Social. Então, ela reflete também o fato que nós temos mais pessoas com mais idade, mais pessoas com mais renda e é uma adaptação natural para manter a evolução do crescimento. E, na medida em que ela tem algum efeito em permitir também mais pessoas na força de trabalho, isso é absolutamente importante. Quando você olha no período, vamos dizer, quando todo mundo que gosta de falar de PIB potencial e essas coisas, quando você olha no médio prazo, você ter uma força de trabalho crescente é muito importante. Porque como é que você tem crescimento econômico? É mais gente trabalhando com mais investimento e progresso técnico. A gente, quando olha, inclusive, exatamente depois do ajuste, preparando esse ambiente que a gente quer ter depois que a gente conseguir acertar as contas públicas, está certo, é a gente ter que estar garantindo isso. Mais gente trabalhando, mais investimento, também mais progresso técnico. Isto aqui é feito, assim como as outras medidas que foram feitas, até do próprio seguro-desemprego, para dar estímulo, para ter mais gente trabalhando para o nosso PIB poder crescer mais. porque sem mais uma força de trabalho maior, é muito difícil você ter um PIB muito significativo. Só para completar, eu acho que essa proposta de progressividade, na verdade, ela melhora a sustentabilidade da previdência social e logo ela garante o direito para todos os brasileiros e brasileiras. E nós procuramos fazer isso também de uma forma que dá mais previsibilidade ao trabalhador, ou a trabalhadora que vai se aposentar. Você tem lá uma tabela, você sabe exatamente como essa tabela vai evoluir até 2022. Então, as pessoas que estão considerando a sua decisão se aposentar ou não, ninguém precisa ter pressa, as pessoas podem analisar qual é a melhor alternativa. Se com essa regra 85-95, com a evolução dela ao longo do tempo, ou se com o fator previdenciário. Então, também está dando mais previsibilidade ao cálculo. você sabe exatamente como essa regra vai evoluir até 2022. E o debate, se depois disso ela vai evoluir além do 90-100, aí é um outro debate mais estrutural, que é um debate que nós planejamos ter no fórum de previdência com a participação de todos os envolvidos. Próximo. Olá, boa tarde. Alonso Soto, da Reuters. Pois não. Bom dia, desculpa. A primeira pergunta que eu tenho para os senhores é quanto tempo vai, em quanto tempo vocês esperam ter uma solução final? se vai demorar até o final deste fórum, que eu acho que é um fórum de mais ou menos seis meses, se eu estou correto, e se na visão dos senhores, os senhores acham que no Brasil deveria, nesse fórum, ou como parte da solução, vocês deveriam ter uma menina mínima de aposentadoria, como tem outros países de um tamanho, expectativa de vida similar como o Brasil. E terceira pergunta, a última, o impacto que pode ter no primário, este ano, próximo ano, 2017 também. Que tipo de impacto podemos ver com esta nova medida de progressividade? Pessoal, eu acho que não deve se precipitar e já ter ideias de como vai acabar o fórum. Aí não faria sentido ter o fórum, está certo? Então, a gente tem que estar em aberto. Eu acho que o importante é, como disse o Gabas, expandir, alinhar o diagnóstico, para a gente ter uma ideia comum dos problemas, dos desafios, está certo? Nós vamos aprender, os outros participantes vão aprender, a partir daí a gente vai começar a estudar alternativas, não adianta querer se precipitar em relação a isso. Em relação ao impacto primário, a nossa previsão é que com essa regra ele seja essencialmente neutro, pode dar, aí vai depender da resposta das pessoas, é difícil prever a resposta das pessoas, nós imaginamos que o primário imediatamente seja relativamente neutro. Mas o que é importante é, como disse o ministro Nelson, estabilizar as perspectivas para frente, para o trabalhador ter tranquilidade nas suas decisões. Então, nós acreditamos que essas medidas permitem esse ambiente de tranquilidade, no curto prazo elas também neutralizam, estabilizam a questão fiscal e sinalizam que a gente não teria uma deriva, não teria uma deterioração nos próximos governos. Isso é muito importante, a gente vai querer deixar para o próximo governo um desequilíbrio. Então, é essencialmente esta natureza do que a gente está fazendo. No curto prazo o problema não se constitui novo problema, para os próximos governos a gente deixa uma indicação e uma base para se eles fizeram o que eles acharam que venha a ser necessário, mas uma base que não está deteriorada e para o trabalhador ele tem aqui um mapa bem estabelecido, super transparente para tomar as suas decisões com tranquilidade. A terceira pergunta que você fez como o Joaquim colocou o fórum vai começar não é o momento da gente apresentar propostas ou deliberar. O que tem pautado as ações do governo é a ideia da progressividade. Essa progressividade pode ser feita de diversas formas não necessariamente com o estabelecimento de uma idade mínima fixa até porque essa discussão países que tem idade mínima também estão discutindo a alteração gradual dessa idade mínima. Então é mais um princípio. Seja qual for a regra de previdência ela deve ser capaz de se adaptar à evolução da população. A evolução da idade média da população a composição da população entre pessoas de idade ativa e idosos. Então esse princípio da progressividade ele pode ser feito de várias formas. Ele pode ser feito via critérios de idade pode ser feito via regras como essa que nós acabamos de apresentar. O que nós defendemos já desde o início é que a regra de aposentadoria deve ser progressiva acompanhar a evolução da composição da população. Acompanhar a evolução da estrutura etária. O número de pessoas em idade ativa e o número de pessoas em idade de aposentadoria. Isso pode ser feito de várias formas. Há várias sugestões de como fazer isso no debate internacional e também no Brasil e é isso que o fórum vai discutir. que formas que você pode fazer que você pode implementar essa ideia da progressividade. Eu acho que o importante é o seguinte, esta medida ela dá assim torna super concreta tanto a inovação que o Congresso trouxe que é 85-95 está certo ela também traduz de uma maneira que todo mundo entende a questão da progressividade que vem sendo discutido principalmente no movimento trabalhista e todo mundo aí as centrais etc. Então assim é um conceito que já vinha sendo debatido há alguns anos reflete a evolução da economia mas ela traz um norte e o que vai ser o resultado do fórum isso pode ser uma coisa que demore anos para ser implementado mas nós temos uma regra sólida uma regra que incorporou a inovação do Congresso e ela pode durar muitos anos ela é sustentável pode ser que você tenha que fazer outras coisas talvez não sei é uma coisa que seria de um escopo muito maior mas hoje nós temos algo que dá um rumo para a economia muito sólido esta proposta é uma proposta que põe a Previdência Social numa direção segura pelo tempo que ela estiver valendo e isso que é importante Alô 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 só para reforçar a tese do objetivo do fórum não é estabelecer nenhuma nova regra agora é a partir do mesmo conjunto de informações fazer o debate e estabelecer qual é o quadro futuro da Previdência Social com qual regra com qual previsibilidade assim como nós fizemos essa mudança agora o importante agora é incorporar o conceito do Congresso da previsibilidade para o trabalhador e sustentabilidade para a Previdência próximo bom dia Tânia Monteiro do jornal Estado de São Paulo queria saber exatamente se existe alguma idade mínima hoje prevista para a aposentadoria segundo nessa nessa regra a transição é de dois anos e depois dois anos e um um e aí eu queria saber se até quando até onde que o governo aceita negociar com o Congresso porque certamente o Congresso vai querer mexer nessa regra e por último eu queria perguntar para o ministro Nelson Barbosa se já existe um estudo uma proposta de que vai ser apresentado em relação às pedaladas fiscais do TCU bom primeiro Tânia a regra que nós propusemos ela tem uma previsibilidade como você mesmo como você mesma falou ela vai subir no começo dois anos e depois um ano por que isso? porque isso dá previsibilidade para o trabalhador aquele que estava com a expectativa de conseguir atingir o número de pontos para afastar o efeito do fator ele continua com isso por um tempo e isso dá uma tranquilidade para o trabalhador e para o Congresso Nacional que é quem vai apreciar a medida como eu havia falado para o Alonso não existe proposta formulada pelo governo sobre qualquer aspecto de previdência agora nós não estamos propondo idade mínima não estamos propondo absolutamente nada diferente do que está na medida provisória hoje não tem nenhuma proposta diferente do que foi a edição da medida provisória 676 ela incorporou o conceito do Congresso deu previsibilidade como o ministro Levy colocou dá uma estabilidade às contas da previdência e ponto final o fórum vai debater quais são as demais alternativas possíveis ou não para a previdência social no futuro não não tem se for pelo fator não gente depende do que vocês entendem o que é idade mínima pelo que eu entendi que você perguntou é se existe uma exigência uma condição de idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição não tem hoje o homem continua com 35 anos podendo se aposentar e a mulher com 30 anos de contribuição podendo se aposentar ou isso é cerca de um quarto das aposentadorias os outros três quartos são por idade mulher aos 60 anos homem aos 65 com pelo menos 15 anos de contribuição se a pessoa tiver 45 anos e quiser aposentar pode todo mundo tem direito se ela começou a trabalhar com 10 anos de idade ela pode o que é improvável tem que ter os 30 anos tem que ter o homem 35 anos de contribuição a mulher 30 e negocia até quando ministro dá para negociar alguma coisa no congresso gente isso aí é uma discussão que será feita no congresso nacional o governo vai debater a medida no congresso nacional próximo Edna se manda o valor por favor só falar duas coisas aqui houve um primeiro questionamento do TCU sobre algumas alguns pagamentos do governo se aquilo era ou não operação de crédito as explicações já foram apresentadas no prazo que foi dado pelo TCU ontem foram apresentados outros questionamentos com um novo prazo o governo vai se manifestar dentro desse prazo Edna Simão do valor econômico eu só queria eu tenho uma dúvida com essa evolução porque a ideia que eu estava eu tinha entendido que você vai evoluindo gradualmente e aí em 2022 você teria esse 90 barra 100 que seria uma idade mínima ou não é isso não é uma idade mínima não é isso o governo ele vai levar a proposta de idade mínima para esse fórum como que está a negociação com as centrais sindicais que ontem disseram que não tinha recebido nenhuma ligação pelo menos até 8 da noite falando das mudanças e que ameaçavam até não participarem mais do fórum e eu fiquei em dúvida com os números passados pelo ministro Nelson Barbosa quando eu estava a comparação que foi feita foi em relação ao que foi derrubado foi vetado com o que é hoje eu queria ter uma análise do por exemplo o que vigora hoje é o fator previdenciário em relação ao fator previdenciário e essa nova proposta como que fica qual é o impacto vai reduzir vai postergar eu queria saber o impacto parando o que vigora hoje com o que vai passar a se vigorar e o ministro eu queria entender aí saber se o governo realmente está negociando e pensa em mudar a meta de primário já que está tão difícil arrecadar ok Edna vamos lá pela ordem qual das três você quer ter respondida eu contei três perguntas você tinha direito a alguma qual das três você quer ter respondida vamos lá vamos ganhar tempo ministro tem direito a tirar as dúvidas são várias é uma inflação mas peraí é uma inflação de perguntas gente eu entre outras coisas eu tenho que ir porque a gente está falando de previdência eu tenho que discutir o financiamento da previdência que é a diminuição do gasto do governo com a exoneração a gente quer diminuir o gasto público até para chegar na meta está certo e tem esse gasto com a exoneração e eu tenho que discutir como é que a gente diminui esse gasto este ano porque a gente está discutindo previdência social a gente também tem que discutir que a gente tem que diminuir os gastos do governo para poder ter o financiamento da previdência social e essa exoneração como vocês sabem é um gasto do governo de dar dinheiro para as empresas para elas cumprirem a obrigação junto da previdência social com o dinheiro do governo então eu tenho que correr vamos lá Edna você perguntou se tem proposta de idade mínima não tem proposta o fórum vai começar com o diagnóstico com a situação e tudo mais o que vai sair lá na frente nós não sabemos sobre as centrais nós não temos ingerência nas centrais elas tem autonomia liberdade elas estão avaliando as medidas o que eu posso dizer a vocês é que nas últimas reuniões que fizemos já fizemos cinco reuniões com todas as centrais a última foi na semana passada e as centrais reafirmaram nós fizemos essa reunião inclusive para pautar como que seria a decisão da presidenta as centrais reafirmaram que concordam com o conceito de progressividade ponto a reação deles nós não sabemos próxima Geralda Doca do jornal O Globo ah desculpa o o achei que era uma só Edna a gente faz o cenário com base no que foi aprovado pelo Congresso Nacional então nós fizemos o cenário em relação quanto seria a diferença do que nós estamos propondo com a SMP em relação ao que foi aprovado pelo Congresso Nacional a gente não faz um cenário em relação ao que valia antes da aprovação da lei o Congresso Nacional aprovou uma lei que implementou as mudanças e aperfeiçoamentos nas pensões por morte e introduziu uma regra 8595 fixa então esse é o cenário base sobre esse cenário base nós fizemos então o que que essa regra 8595 progressiva significaria de redução de despesa da Previdência no longo prazo é o número que eu apresentei cerca de 0,5 ponto percentual do PIB por favor Geraldo olha veja só como eu disse por enquanto a minha meta é conseguir passar o PL da desoneração porque isso é fundamental para qualquer coisa que a gente faça a minha meta a cada dia vamos lá Geraldo ministro Nelson Barbosa no final do ano passado quando o governo editou as duas MPs foi falado que havia uma projeção de economia de 18 bi e agora as MPs já foram já foram aprovadas foram sancionadas de fato qual vai ser a economia para o superávit deste ano e o que vai ficar para o ano que vem com as MPs aprovadas a economia que era prevista em bases anuais era inicialmente de 18 bilhões para esse ano era previsto um valor menor porque elas entrariam em efeito a partir de março algumas delas e outras mudanças somente a partir de abril então na verdade esse ano já seria um efeito menor depois das mudanças aprovadas pelo congresso nacional a expectativa é uma redução de cerca de 15 bilhões nesse ano e depois convergindo para um valor maior ao longo do tempo alô aqui Célia Frouf do broadcast agência de estado havia uma preocupação muito grande de que a previdência estivesse na iminência de quebrar e queria saber que com essas mudanças se a gente conseguiu empurrar isso para frente porque o senhor falou que não é uma decisão definitiva mas também estamos falando de previsibilidade qual é a segurança que o trabalhador daqui a 30, 40 anos vai receber realmente vai ter recursos para receber a sua aposentadoria primeiro Célia não havia uma iminência da previdência quebrar o que existia o que nós sempre falamos é o seguinte esta é uma conta que o governo brasileiro precisa ter muito cuidado como estou sempre repetindo não é uma questão de governo é uma questão do estado brasileiro o financiamento da previdência é uma preocupação muito grande da presidenta Dilma de todos os ministros então o que nós fizemos foi agregar a regra aprovada um caráter de sustentabilidade num espaço de tempo só que eu também tenho repetido Célia de que a sociedade evolui as regras precisam evoluir juntamente com isso o que nós vamos debater no fórum é como essas regras evoluem por hora do que foi aprovado na emenda da M64 nós com a medida provisória evoluímos estamos agregando a esse conceito 85-95 um caráter de sustentabilidade que é exatamente a progressividade da soma dos pontos então é isso por hora o que vai precisar lá na frente o debate que nós faremos é o seguinte ou nós adequamos isso para o futuro ou lá no futuro você tem que adequar levando em conta o passado aí é mais duro próximo bom dia Marina Franceschini da Globo News eu queria saber o presidente da Câmara disse que o governo vai ter que fazer um trabalho de conscientização para provar que essa MP nova é boa e ele questionou ele disse que o formato de MP não é ideal queria que os senhores comentassem isso e a outra pergunta é o que os senhores diriam diretamente aos aposentados que vão ter que fazer um sacrifício pessoal trabalhar mais diante dessa nova MP qual seria o recado do governo para os aposentados pois não bom primeiro em relação ao Congresso Nacional nós já ouvimos vários parlamentares como eu disse eu conversei inclusive com alguns parlamentares da oposição que tem uma compreensão de que este é um problema muito sério e é um problema do Estado brasileiro então nós temos a expectativa de que o Congresso Nacional acolha esta medida provisória por que que ela foi mandada como medida provisória porque o que foi aprovado na emenda a 664 ela valeria se a presidenta a presidenta sancionasse ontem ela valeria a partir de hoje nós enviamos como MP exatamente para que as pessoas não tivessem a sensação de perda continua valendo a regra que foi aprovada na emenda 664 é como se a presidenta tivesse sancionado até 2000 até o final de 2018 até o final de 2017 é como se a presidenta 2016 é como se a presidenta tivesse sancionado a partir de 2017 nós evoluímos o que foi aprovado e agregamos o conceito da progressividade repetindo que já foi aceito pelas centrais sindicais próxima bom dia ministros Antônio eu falo eu falo no final bom dia ministros Antônio Timóteo do Correio Brasiliense os senhores falam bastante do fórum o decreto é de 30 de abril a gente já está em 18 de junho e nenhuma reunião ocorreu ele teria 180 dias para ocorrer os senhores já perderam 48 dias sem nenhuma negociação com as partes quando é que isso vai efetivamente começar a ocorrer já tem uma data uma reunião marcada a outra pergunta é o seguinte por que que vocês definiram esse escalonamento híbrido dois em dois depois um em um por que não fazer alterações de ano em ano nessa regra que hoje é chamada de pontos e eu queria saber do ministro Nelson Barbosa e do ministro Joaquim Levy qual a opinião pessoal deles em relação ao conceito de idade mínima eu não estou questionando se isso vai ser apresentado ou não o ministro Gabas já tem dito que penaliza o trabalhador então ele não é tão simpático a essa proposta e a minha última pergunta os senhores me permitam os senhores sempre projetam um cenário positivo em relação a decisão dos trabalhadores de adiar sua aposentadoria levando em conta os dados da previdência o homem se aposenta em média aos 54 a mulher aos 52 com isso para atingir 85, 95 o homem teria que trabalhar mais dois anos e meio e as mulheres um ano e meio vocês fazem alguma projeção de cenário de que eles não façam isso quer dizer de que o ritmo de aposentadorias continue caminhando quanto é que seria o gasto porque vocês falam em redução de gastos de despesas com as pessoas adiando aposentadorias e se as pessoas continuarem se aposentando como acontece no nosso país já que isso é uma mudança cultural obrigado primeiro sobre o fórum é importantíssimo que a gente aprenda com o que já aconteceu nós tivemos um fórum que durou entre 2007 e 2008 que fez um amplo debate mas de uma maneira equivocada porque era o primeiro que nós fazíamos no Brasil com este objetivo nós não partimos do mesmo conceito de lá pra cá nós alinhamos conceitos então o fórum deve partir de um conceito bastante alinhado não foi instalado porque nós tínhamos um debate no Congresso Nacional era ruim você instalar no meio de um debate então ele deve ser instalado aí o ministro Rosseto é quem coordena isso e está em contato com as centrais de trabalhadores e as entidades patronais para que a gente instale o fórum na medida no momento exato em que ele deva ocorrer e fazer o debate o escalonamento tem o objetivo como eu já disse de dar uma previsibilidade ao trabalhador e de garantir essa expectativa que foi criada pela aprovação da emenda na 664 sobre o ritmo das aposentadorias é difícil você precisar há uma estimativa as pessoas podem ou não optar por que isso não aumenta a despesa porque não acabou o fator se ele resolver aposentar agora continua na projeção anterior que era do fator previdenciário então isso não aumenta a despesa se ele adiar inicialmente a gente tem uma economia e ela lá na frente impacta a despesa porque ele vai levar um valor maior mas depois a progressividade como o ministro levy diz estabiliza essa relação entre a opção pela aposentadoria e com o fator ou sem o efeito do fator bom dia ministro quantas perguntas tem ainda gente nós estamos com um problema de bom dia tudo bem estamos sendo flexível gente vamos eu não tenho opinião vou esperar o fórum que é o ambiente que se vai pensar numa estratégia nós vamos discutir isso no fórum a importância é o conceito da progressividade isso pode ser feito de várias formas com idade mínima com a regra 85-95 a previdência tem que ter regras que se adaptem à evolução da população todos os critérios tem que se adaptar a isso bom dia ministro catarina lencastro do jornal globo ontem o ministro miguel roceto divulgou uma nota dizendo que essa medida provisória que a presidente editou atende a reivindicação das centrais sindicais mas ao menos três centrais já se manifestaram dizendo que não atende e que vão pressionar para o veto então eu queria saber qual que é a estratégia do governo para tentar acalmar as centrais e queria aproveitar para perguntar se cumprindo a minha cota inflacionária de perguntas viu ministro Levi quem se aposentou agora recentemente se cabe um pedido de revisão obrigada bom catarina a mp porque que nós falamos que a mp atende as centrais porque nós tivemos recentemente com as centrais e dois conceitos duas ideias força muito grande tem na mp é 85 95 e progressividade as centrais concordam com os dois se elas vão fazer alguma consideração a respeito da forma é outro debate estão atendidos os dois conceitos que foram balizados na discussão com as centrais então por isso que o ministro Rosseto disse que isso atende as centrais sobre revisão nós já temos decisão do Supremo que as aposentadorias a regra de aposentadoria vale no momento em que se deu a opção do trabalhador pela aposentadoria você não pode rever todas as aposentadorias que foram concedidas baseada numa alteração senão nós nunca poderíamos alterar a lei então isso já foi pacificado no Supremo Tribunal Federal e vale a regra no momento da aposentadoria próximo bom dia ministro Marina Dias da Folha de São Paulo ministro há outros vetos a mp664 além desse veto ao dispositivo fixo 8595 eu queria saber se o senhor pode explicar esses outros vetos e se há muito impacto deles na Previdência tiveram mais alguns outros vetos mas não são relevantes não são relevantes não tem grandes impactos não tem grandes discussões é mais questão de forma então não tem não haverá discussão sobre esse tema de forma bastante acentuada não a única discussão que precisou de um cuidado maior foi a história do 8595 que está resolvida na 676 próximo bom dia último né penúltimo oi bom dia Deco Bansion do Brasil Econômico queria fazer uma pergunta para o ministro Levi vai ser rápida a pergunta o governo começou a iniciar uma mini reforma trabalhista com as mp's agora uma mini reforma previdenciária com essas regras que estão sendo colocadas agora queria saber qual o próximo passo e tentar saber se em momentos de crise como o atual é mais fácil passar essas mudanças difíceis para o país ou era melhor fazer isso em tempo de bonança quando a gente teve nos anos passados muito obrigado a gente falou uma coisa importante as mudanças que a gente está fazendo são mudanças que os especialistas gostam de chamar de mudanças microeconômicas são aquelas mudanças que afetam o jeito das coisas funcionárias da economia certamente a gente deve fazer outras e não só na área do trabalho da aposentadoria tem na área da concorrência tem na área do comércio exterior nosso ministro Armando Monteiro tem tido um trabalho notável de evoluir alguns pontos inclusive a discussão do comércio exterior a proteção efetiva ao longo das cadeias de produção nós temos na área na própria área tributária quando a gente melhora a qualidade do PIS COFINS então esta agenda microeconômica essa agenda estrutural é exatamente a agenda que a gente tem que fazer e que vai além em alguns momentos ela vai de mãos dada com o ajuste fiscal mas na verdade ela é essa agenda de fazer o Brasil mais eficiente o Brasil com menor custo o ministro Nelson Barbosa está aqui conduzindo o nosso maquinista da parte da logística onde também há mudanças microeconômicas no financiamento na maneira que você vai como é que se diz até escolher os projetos licitar os projetos então há inúmeras ações dentro dessa agenda microeconômica que são as ações de fazer a economia funcionar melhor para ela poder crescer mais que nem se a gente estivesse botando óleo numa máquina para ela rodar melhor apertando alguns parafusos medindo tudo para o motor girar melhor mais suave e mais rápido penúltimo ou antepenúltimo alô bom dia ministros lucas da band news fm eu só queria tirar uma dúvida em relação a medida provisória ela foi publicada hoje passa a valer imediatamente quem hoje tem atinge o 85 95 e pede a aposentadoria numa eventual não aprovação do texto no congresso a pessoa tem o direito ao 85 95 ou volta a regra do fator previdenciário a regra que está valendo hoje que valia até ontem aliás lucas a mp pelo que eu conheço da regra legislativa a mp é válida enquanto ela estiver em vigência então se ela está vigindo hoje ela tem a validade hoje todos os atos praticados na vigência tem validade nós temos confiança que ela vai ser aprovada viu Lucas Ricardo Rede TV eu queria saber dos senhores o seguinte como que fica a situação dos aposentados que ainda estão na ativa se essa medida progressiva atinge eles e de que forma atinge e como fica também o trabalhador rural que até onde eu sei tem um regime diferenciado se ele também está inserido na regra geral da medida progressiva obrigado bom primeiro para os trabalhadores que se aposentaram ou seja que já estão aposentados e tem uma atividade qualquer com remuneração e com recolhimento isso aqui não tem nenhum efeito porque ele já é aposentado então não tem não tem nenhuma implicação para os rurais tão pouco porque os rurais eu estou falando aqui do segurado especial só se aposentam por idade não tem aposentadoria por tempo de contribuição para o segurado especial para o trabalhador rural comum que é o tratorista aí é um trabalhador comum tem o efeito da medida se ele se aposentar por tempo de contribuição mas a grandissíssima maioria é segurado especial e só se aposenta por idade eu a medida provisória a pergunta é sobre os professores que também tem um requisito especial e a gente não tratou disso aqui a medida provisória também alcança os professores também preserva a regra de redução de cinco anos para os professores do ensino infantil médio e fundamental só para essa categoria como a constituição prevê então isso também está preservado só para eu queria ver se a gente já encerra essa nossa coletiva para isso eu queria primeiro responder qual a mensagem que o governo dá aos aposentados a mensagem é que o governo tem um imenso cuidado com a previdência social brasileira e o nosso maior objetivo é a manutenção da proteção previdenciária por isso a adoção dessas regras nós precisamos garantir a sustentabilidade da previdência social porque este é o valor maior para o aposentado é a garantia de que ele continuará tendo acesso à sua aposentadoria e aos pagamentos que decorrerão do exercício desse direito segundo a mensagem também que nós queremos dar com essa coletiva é que a presidenta Dilma manteve o conceito do 85-95 a regra 85-95 aprovada na emenda pelo congresso nacional foi mantida pela presidenta Dilma e foi adicionada ela evoluiu com a progressividade garantindo sustentabilidade no médio prazo no longo prazo para a previdência social é isso muito obrigado senhoras e senhores foi muito bom obrigado